E essa vai pra todos os casais que se amam de verdade Não deixa o grande amor se acabar assim Porque diferenças todo mundo tem Eu errei em não querer mudar Você me disse que ia me deixar amor Não liga não, esse é meu jeito de amar Saiba que eu não tive a intenção De machucar, ferir seu coração, amor Não liga não, esse é meu jeito de amar Mas esse é o meu jeito, o que é que eu posso fazer? Eu sei que tem os meus defeitos, mas eu vou te dizer Que eu só quero você, que eu só amo você Bebê, o que você vai fazer? Pra depois não se arrepender E descobrir que estava errada Brincar de sentimentos Logo comigo que não sabe o que faz Logo comigo que te amei demais Desejo de arrojar O desejo do Brasil ao vivo Mas esse é o meu jeito, o que é que eu posso fazer? Eu sei que tem os meus defeitos, mas eu vou te dizer Que eu só quero você, que eu só amo você Ah, bebê, o que você vai fazer? Pra depois não se arrepender E descobrir que estava errada Brincar de sentimentos Logo comigo que não sabe o que faz Logo comigo que te amei demais Ah, bebê, o que você vai fazer? Pra depois não se arrepender E descobrir que estava errada Amor Brincar de sentimentos Logo comigo que não sabe o que faz Logo comigo que te amei demais Logo comigo que não sabe o que faz